Olá, eu sou a Bela Lúcia da TV Itaipuçu Web. O programa Espaço Aberto de hoje é com Simone Saldanha. Ela é moradora de Maricá e é realizadora do Arraial da 83, um evento que acontecerá dos dias 3 a 5 de agosto na Praça da 83 com 90 em Itaipuçu, com o apoio da Rádio FM O Dia, que estará presente nos três dias no local. Simone, qual o critério da escolha da Praça da 83 em Itaipuçu? Então, Vera, boa tarde. Tudo bem? Então, foi mais a pedido dos moradores, né? E também designaram para o Roberto fazer entre a Gaviões e a 70 e eu pegar 83 e 90. Simone, quantas atrações terá nesse Arraial? Então, Vera, vai ser duas atrações por noite. Na sexta-feira vai ter o Boyv e o Vitor Andrade. No sábado vai ter mistura 021 e o Boyv. E no domingo vamos ter a linda Balbá e o otimista Feijão do Grupo 20V. Você pode passar para os nossos internautas a programação dos três dias de evento? Posso sim. Vera, nos três dias vamos ter, além desses cantores maravilhosos, nós vamos ter o concurso da Rainha do Arraial. Então, são seis categorias por noite. Então, sexta e sábado e domingo vão ser as seis categorias. A abertura vai ser com o grupo de dança Vivar, né? Que elas vão dançar danças folclóricas juninas na abertura do evento. No evento também vai ter a coroação da Rainha Gay na sexta-feira. Vai ser muito bacana. E vai ter também dois transformistas também lá fazendo também uma coisa muito bacana, uma surpresa para vocês. E além disso também vão ter dois bonecos ao vivo na festa para zoar todo mundo, brincar com todo mundo. Isso também seria surpresa, mas eu estou falando para vocês. E quais são os critérios aí para esse concurso da Rainha do Arraial? Tem idade? Ih, Vera, tem sim. É de 4 a 90 anos, você acredita nisso? Olha só, todo mundo pode se inscrever. A premiação, mas o primeiro lugar vai ser dinheiro, né? E para de 18 a 30 anos, eu consegui, graças a Deus, para que elas vão desfilar, vai ganhar uma premiação de desfile na Apoteose, na sexta-feira de carnaval, de 18 a 30. Bacana. Bacana, né? E também na escola de samba aqui, azul e branco, e de Maricá, no carnaval fora de época também. A vencedora de 18 a 30 vai ganhar também, além do dinheiro, farsa, troféu, coroa, premiações. Você sabe que eu gosto da presente, né? Sim. E ainda vai ter essas duas premiações, que é do desfile da escola de samba da Apoteose. Parabéns aí pela escolha das idades, hein? Ah, legal, né? Vem cá, e ainda tem vagas disponíveis de barracas? Como o expositor deve proceder? Então, temos sim. Eu estou botando... Assim, eu queria abrir para todo mundo, mas não dá. Eu quero que todo mundo ganhe, que todo mundo seja feliz, igual eu estou sendo. Eu estou muito feliz com esse trabalho que me designaram, entendeu? Estou muito contente mesmo. E eu queria botar só dois procedimentos de cada gastronomia. Então, eu estou botando duas barracas de cada espécie, entendeu? Mas eu tenho ainda espaço ainda. Quem quiser estar contactando, é 96414 3872. Pode ligar e estar falando com a gente que a gente ainda tem espaço sim, tá bom? Simone, vamos ter parque lá também? Ih, vamos ter parque também. Aquele parque bem bacana, vai ter parque também. É isso aí, pessoal. Apareçam lá do dia 3 a 5 de agosto na Praça da 83 com 90 em Itaipuçu. Então, Vera, eu também quero fazer um agradecimentozinho aqui, pode ser? Pode, claro. Então, eu queria agradecer, não é politicagem, porque a gente não está aqui para fazer isso. Quero só agradecer o Roberto da Avião, a gente está lhe dando uma força danada. Ele é muito meu amigo. Nossa, é uma pessoa maravilhosa. Ele está me ajudando para caramba. Então, eu quero muito agradecer ao Roberto, porque se fosse outro, poderia não querer, né? Porque é mais uma festa, mas ele não. Ele abriu mão dessa data para mim, porque a festa dele é da 70 e chega até agosto. Mas ele abriu mão para mim. Eu quero agradecer muito ao Roberto. E agradecer também ao Alessandro da Miriam, que me deu essa oportunidade de estar mostrando o meu trabalho como produtora. Muito bem, legal, hein? Parabéns. Tá? E agora você também, que é expositor, que é artista plástico, compositor, músico, procure a gente na TV Itaipuçu, que a gente tem um espacinho aqui para você. Preferência o morador de Maricá. E agora você também, que é um espacinho aqui para você.